Plano 100 Vila das Mercês, é o Vila Málaga, aqui você tem toda a infraestrutura pra morar muito bem com a sua família e total segurança. Olha, você tá próximo a Ricardo Jafé, Complexo Maria Maluf, Avenida dos Bandeirantes, Rua Vergueiro, Rodovias você tem Anchieta, Imigrantes, o bairro do Ipiranga que é completo, tem um super comércio, Avenida Tancredo Neves. Olha, próximo você tem Colégio Regina Mundi, hipermercados como Carrefour e Extra, Shopping Plaza Sul e o comércio da região. Olha, vamos fazer o seguinte, você tem aqui um super atendimento, Plano 100 facilita tudo pra você realizar o seu sonho e adquirir o seu apartamento. Vila Málaga, aqui você tem dois e três dormitórios, salão de festas, playground, churrasqueira, vestiário para diaristas e sala de espera. Tudo isso com conforto, segurança e você sai do aluguel agora. Venha fazer a sua proposta, você pode ter financiamento, você na hora, na entrega das chaves, você usa o fundo de garantia e rapidamente você muda. Entrega em julho de 2001, é fácil você chegar. Fica na rua Coronel José Pires de Andrade, esquina com a Dom Vilares, Vila das Mercês. Próximo a tudo, então você tem fácil acesso a várias partes de São Paulo e tem aqui o Vila Málaga te esperando pra fechar negócio. Plantão diariamente das 9h às 19h e o telefone 3782-0100. Plano 100 pra você. A gente tem uma boa 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 Obrigado.